Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Deus vivo, o Senhor disse por meio de Jesus, teu filho, que o Senhor veio buscar o sofrido, o Senhor veio buscar o doente, o pobre, o rejeitado, o depressivo, o solitário, então agora, 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 que Ele coloca as suas mãos sobre o seu televisor, o seu computador, o seu rádio receptor, coloca a tua mão Deus, porque para ti não há impossíveis, arranca essa dor que está na alma, arranca meu Pai, essa dor que está no coração, a dor da traição, da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação de ter a sua vida destruída pela miséria, pela fome, pela falta de oportunidades, coloca a tua mão agora sobre este corpo, desenganado pelos homens, pelos especialistas, mas não pelo médico dos médicos, que cura a alma, mas cura também o corpo, sim meu Pai, opera o milagre agora, nesta pessoa que está hospitalizada, que está preso, que está com a arma empunhada em mãos, ouvindo a nossa oração, o Senhor agora interrompe os planos do mal, pois essa pessoa já não vai mais tentar contra a sua própria vida, e nem contra a vida de ninguém, porque ele vai encontrar a verdadeira vida que há em ti, coloque agora as suas mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga todo o mal que alimenta, diga este pensamento de suicídio, traição, de deixar tudo e fugir, diga dor, doença, vício, diga todo o mal, saia, diga em o nome de Jesus, saia, e não volte nunca mais, respire profundo meu amigo, Deus é onipresente, oh Deus vivo, prova agora, prova para esta pessoa que o Senhor está vivo, e que o Senhor é onipotente, tem todo o poder, e porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, abraça esta pessoa, abraça, abraça forte, esta pessoa que pensava que nunca seria feliz, que nunca conheceria o lado bom da vida, mostra para ele, para ela agora, e meu Pai, que o Senhor se importa com ele, e a partir de agora tudo será diferente, entreguem-se a Deus, entregue-se a Deus, meu amigo, seja agora visitado pelo Espírito Santo, tenha aí agora uma experiência com Deus, perceba aí agora no seu íntimo, que você agora pertence àquele, que veio e se entregou por você e por mim, e ressuscitou dentre os mortos, Jesus é o seu nome, Pai, consagra esta água como um ponto de contato, e traga o refrigério a todos que oram comigo, inclusive para esta pessoa que não crê, que está duvidando, que está rindo de mim, dê um sinal para ela, para ele, em nome de Jesus, que ele tenha paz, que ele receba forças para te buscar, e coragem para te obedecer, beba, participemos juntos, receba a força, a disposição, a coragem, para buscar e obedecer a Deus, Deus, em tuas mãos eu entrego a todos, quero pedir, Senhor, agora, pela vida econômica, de todos os proclamadores do telhado, todos que foram tocados por ti, que receberam por meio desta programação, a tua bênção, a tua direção, que o Senhor venha abençoá-los economicamente, e que cada mês, o seu patrocínio vá aumentando, assim, de acordo com a sua prosperidade, e outras vidas, outras almas, outras pessoas, sejam ajudadas, beneficiadas por meio desta programação, e você que concorda, diga amém, e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de vida, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada, e a tua saída, desde agora e para sempre. O mundo se divide em várias classes, costumes e gêneros. Mas a realidade é que no mundo só existem dois grupos, os que servem a Deus e os que não servem. Deus sempre quis habitar com o ser humano. No início da criação, passeava com Adão e Eva no jardim pela viração do dia. Porém, deixaram de servir ao Altíssimo para servirem a si mesmos, e dali nasceu todo o caos que vemos hoje instalado neste planeta. Mesmo assim, o Criador não abandonou o plano inicial de habitar com a sua criação. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, ordenou a seu servo Moisés que construísse no deserto o tabernáculo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Observe que este lugar santo nasceu diretamente da vontade de Deus de estar junto ao ser humano. Anos mais tarde, surgiu em seu servo Davi a inspiração divina de edificar um templo para o Altíssimo, não mais uma tenda móvel, mas um lugar de caráter permanente, que por fim foi erguido por seu filho Salomão. Um lugar cujo arquiteto foi o próprio Deus, que especificou cada detalhe desta grande obra, mais uma vez provando seu grande desejo em habitar com o seu povo. Ao fim de sua construção, a sua glória encheu o templo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Ainda assim, mesmo Deus estando perto, o povo se mantinha longe dele, insistindo em servir aos seus próprios desejos e, por fim, colhendo frutos amargos de suas escolhas. Séculos se passaram e estamos diante da mesma realidade. O mundo dividido entre os que servem a Deus e os que servem a si mesmos é aos caprichos desta vida, pessoas vazias e sem paz, que não se satisfazem com nada. E é aí que surge a diferença. Hoje, Deus não mais quer habitar junto do ser humano, mas sim dentro daqueles cujo corpo, alma e espírito estão totalmente entregues e dispostos a servi-lo. A beleza que é vista no templo de Salomão, que o próprio Deus desenhou, é a mesma que Ele desenha na vida dos que se entregam 100% para Ele no altar. Quem recebe o Espírito Santo passa a ter uma vida diferenciada, pois se torna o próprio templo do Deus Criador nesta terra. Todo o caos que existia antes dá lugar à glória de Deus, que enche a sua vida por completo. E assim, todos verão que há uma diferença entre o que prioriza o Espírito Santo e o que não. Meu nome é Sidney Faria, tenho 55 anos, sou empresário na área de comunicação e conheci a Universal há mais de 20 anos, de forma negativa. Pelo menos é o que me diziam. Eu sempre vi pastores, sacos de dinheiro, aquelas histórias todas que informavam e tal. Acreditei naquelas conversas que vinham até a mim. Jamais eu iria em uma igreja universal. Ok, já estou passando por situação difícil. De repente ir lá para um pastor ou um bispo querer tomar o meu dinheiro. Tinha um preconceito terrível pelo bispo Macedo. Eu podia ver qualquer pessoa, mas não queria saber de bispo Macedo, não queria saber. Para mim era a mesma coisa do que ser do meu time adversário. E eu sentia uma certa raiva até. Fogueira Santa eu tive até, eu tive uma experiência com a Fogueira Santa com a minha mulher. Porque ela já passou a frequentar essa igreja. Eu falei, olha, você é simplesmente maluca fazer isso. Fogueira Santa, isso daí é para tomar mais dinheiro. É um esquema que eles armam para que se possa ter dinheiro. Eu sempre fui muito crítico. E sempre critiquei quem quer que seja. Só que chegou um certo momento da minha vida que eu sofri um acidente. Só que as sequelas desse acidente, que foi o impacto fêmuro acetabular, que eu fiquei sem a cartilagem entre o fêmuro e o quadril. Então eu tive que ir, travou minha perna. Literalmente fiquei parado. Fiquei estagnado, não podia mais trabalhar, não podia fazer nada, porque tinha que andar de bengala, muito debilitado. Eu falei, caramba, e agora? O que é que eu fiz então? Busquei Jesus. Aí é onde que eu passei por essa situação, falei, o único caminho que tem. Mas nunca na Universal, pelo amor de Deus. Fui em outras denominações, conheci outras denominações. E no entanto, não era, não preenchia. Não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu sentia. Não era aquilo que eu... Eu simplesmente não tive encontro com o Senhor Jesus, na verdade. E eu estava em busca de alguma coisa mais consistente. Uma coisa, um amadurecimento espiritual para a minha vida. Aí é onde que eu falei, poxa vida. Aí eu ouvi, ouvia os programas da Universal, só que eu mudava o controle. Eu não, aí entrava o bispo Macelles, eu, ah, não vou ouvir esse cara não. Mas aí chegou num momento que ele falou, você que está debilitado, está numa situação assim, assado, tal, de madrugada. Aí eu tentava mudar, mas sabe aquele negócio que chamava atenção? Aí eu ficava, deixa eu ver, vai, o que esse cara vai falar. Era assim mesmo. Aí o que é que eu fiz? Peguei e ouvi aquilo. Por que não? Não tenho mais nada para ele arrancar de mim. Estou debilitado aqui, estou de bengalinha. Aí é onde que eu peguei e falei, então nós temos que simplesmente fazer o quê? Tomar uma atitude. O que é que eu fiz? Tomei uma atitude. Fui buscar mesmo, ouvindo críticas, que ouço até hoje, críticas, porque busquei o quê? A Universal que eu tanto criticava. e aprender a quê? O Sidney em si, ele não é nada sem Deus. É nisso que eu aprendi na Universal. Então tudo que eu achava que era bom negócio, eu pegava e fazia. Lógico, quebrava. Porque eu não tinha o entendimento, não tinha o discernimento, não tinha a capacidade, a humildade, de reconhecer que perante a Deus, nós somos um só. Conforme eu fui passando por esse processo, eu fui adquirindo um pouco mais de experiência, de como lidar, como fazer, como seguir aquele caminho. É onde que eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Aquilo de que, poxa vida, é este o caminho, é dessa forma que eu devo agir. Até que chegou no momento que eu senti isso de coração. Espera aí, eu vou me dedicar corpo, alma e espírito. Foi onde que eu aprendi a interpretar exatamente aquilo que Deus estava falando na sua palavra, que eu sempre lia, ler por ler. Eu lia a Bíblia como se eu lesse um gibi, como se eu lesse qualquer revista em quadrinho. Então é diferente. Quando eu aprendi com aquela palavra, de que o Espírito Santo estava falando comigo ali, aí é onde que mudou. Não dá para eu expressar o quanto que hoje eu sinto amor pelas pessoas, amor à vida, amor a tudo e a todos. Até aqueles que outrora me fizeram até mal. Eu amo essas pessoas e oro por essas pessoas. Hoje eu vejo o sorriso nos meus próprios olhos. O Espírito Santo fez morada no meu ser, no meu coração. E eu permiti que ele fizesse isso. Seja por situação ou não, mas quando você conhece o Espírito Santo, você vê o mundo de outra forma. E eu estou vendo o mundo de outra forma. O Espírito Santo é Deus abençoando, porque Ele sabe que eu estou sendo fiel a Ele. Ele conhece nosso coração. Aquilo que eu criticava lá atrás, hoje eu entendo. Hoje eu conheço e participo da Fogueira Santa. Sempre que tem Fogueira Santa, aliás, a próxima Fogueira Santa, eu já estou até me preparando para a próxima Fogueira Santa. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Eu não tenho mais o que fazer sem o Espírito Santo. Então, eu não me vejo mais sem o Espírito Santo na minha vida. Sem esse conhecimento que eu tive. A essas pessoas que eram o Sidney Faria lá atrás. Busque conhecer. Busque informações. constate a veracidade dos fatos. Não caia em conversas. Mas não vai pela dor. Vai pelo amor. A você mesmo. Hoje eu vivencio a Universal. Que eu aprendi. Não só a admirar. Que é a glória do Senhor Jesus. Mas eu aprendi a ver que tudo aquilo que me falavam lá atrás eram balelas. Eram mentiras. Quisera eu ter tido há vinte e poucos anos atrás o Espírito Santo que hoje eu tenho no meu ser. Ah, meu amigo, pare de ser bobo. Desculpe, mas eu tenho que lhe fazer esse pedido. Veja que o Senhor Sidney pagou um alto preço. Por alimentar preconceito. Crê em mentiras contra a obra de Deus. Os servos de Deus. Mais precisamente o Bispo Macedo. Ele chegou quebrado. Endividado. Humilhado. De bengalas. Uma bengalinha. Pelo amor de Deus. Será que você está esperando acontecer uma desgraça? Se opondo a esse trabalho realizado pelo Espírito Santo. Sem Deus, o Senhor Sidney tentou ser um melhor escolhido. Esposo, o melhor pai, o melhor profissional. Mas só foi afundando. A palavra de Deus que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, é um fato. Sem ele, o Senhor Sidney não conseguiu fazer nada. Só gerar problemas e decepções. Mas quando ele decidiu entregar aquele Sidney velho, cheio de malícia, cheio de orgulho, cheio de achismos e buscar o mais importante, o Espírito Santo, ele foi transformado. Deus não melhorou a vida dele, Deus o transformou. Essa é a proposta de Deus para você. Que diz, Bispo, eu quero ser feliz. A sua felicidade não depende de um casamento, de sucesso empresarial, saúde. Tudo isso é importante e Deus promete na sua palavra. Mas a sua felicidade depende da sua alma estar bem. E ela estar bem quando o nosso corpo é possuído pelo Espírito Santo. O Templo de Salomão é um dos locais mais visitados do Brasil e do mundo. Um lugar que não carrega a placa de igreja, onde os visitantes experimentam algo que faz com que suas crenças, origens e preocupações fiquem em segundo plano. Eu sou ateu, minha primeira vez em São Paulo. E eu fiz questão, eu cheguei quinta-feira na cidade e um dos pontos turísticos que eu fiz questão de conhecer seria o Templo de Salomão. Eu me sinto em outra dimensão, literalmente. É como se eu fosse transportado no tempo para uma época totalmente diferente. Eu estava conversando com minha esposa que a cidade ficou abafada. Parece que eu não estou dentro de São Paulo, parece que eu não estou no centro de São Paulo. Parece que eu estou em Israel no Templo do Cristo. Dos muitos lugares incríveis do mundo, esta é uma réplica do único lugar que o próprio Deus idealizou, o que o diferencia de qualquer obra magnífica, pois não está restrito ao mundo físico. Você sente realmente essa paz, essa tranquilidade. É meio palpável aqui a presença de Deus. O que eu mais gostei de escutar foi que a ideia central, que como muita gente não consegue ir em Israel, eles trouxeram em Israel para a gente ter acesso. É como se estivesse entrando no reino de Deus. A recepção, a gente chega aqui, a gente é bem recebido. Um ambiente que resgata a fé pura, bíblica e original, que direciona o foco de todos para a presença de Deus. Quem atravessa essas portas afirma ser algo único e sobrenatural. É uma coisa indescritível mesmo. A sensação é única. Eu já ouvi, já tinha ouvido pessoas falarem da sensação e que a gente não consegue explicar. É uma sensação, assim, de paz. Parece que a gente recebe o Espírito Santo, eu não sei. É maravilhoso, eu adorei. Eu quero muitas vezes poder voltar. Se você está à procura de um lugar que transmita paz e ter uma conexão mais próxima com Deus, visite o Templo de Salomão neste domingo. A entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são totalmente gratuitos. E todos os protocolos de higiene e saúde estão sendo tomados para que você e sua família tenham momentos inesquecíveis neste santuário. Encontros às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas. Meu nome é Taiane Santos, tenho 28 anos, sou técnica de enfermagem. Minha mãe teve oito meninas. Ela veio de um casamento totalmente destruído. E ali começou as guerras, porque ou ela trabalhava e dava atenção para a gente, ou a gente não tinha que comer. E isso começou a criar um certo ódio da vida que ela estava tendo. Ela começou a descontar nas filhas. Então a gente não podia simplesmente fazer algo que desagradasse a ela, que ela simplesmente batia na gente. Com dez anos a gente conheceu a igreja. E aí ela começou a querer mudar de vida. Porém, eu e minhas irmãs não levávamos nada a sério. A gente simplesmente frequentava a igreja. E assim eu fui levando até os meus 14 anos. Então eu comecei a me envolver com certos tipos de amizades, aonde me levaram a conhecer as baladas, as festas. Quando eu chegava em casa de todos esses tipos de festas, sempre havia discussões, porque a minha mãe não aceitava aquilo. E ali começou a minha rebeldia. Eu mentia, eu batia nas minhas irmãs, eu gritava com a minha mãe. Eu cheguei até o ponto de se juntar com uma das minhas irmãs e planejar a morte da minha mãe. Fora de casa, eu era... Simplesmente adorava por todo mundo, eu sorria, eu passava alegria. Mas dentro da minha casa era completamente diferente. Ali era uma jovem que... Sem futuro. Uma jovem cheia de ódio dentro de si. Uma jovem cheia de mágoa. Não tinha paz, porque eu tinha complexo. Eu não me achava bonita. Eu achava que eu não tinha valor nenhum. Eu tinha que buscar ajuda em outro local. Eu tentei buscar ajuda nas baladas, me preencher, pular carnaval, eu tentei ir para micaretas, para todos os tipos de festas, para tentar preencher esse vazio que eu tinha ainda. Entre essas festas e outras, minha mãe sofreu um acidente. E ela precisou ficar internada na UTI. A gente não conversava muito, mas nesse dia ela me ligou, pediu para que eu tomasse conta das minhas irmãs, enquanto elas estavam no hospital em recuperação. E eu me lembro que sim, eu ia. Eu ia tomar conta, fazer o que ela queria. Só que dentro de mim, eu não podia perder aquela oportunidade de tentar me preencher numa outra noite. Então eu preferi deixar minhas irmãs dormindo sozinha e fui para festas. Depois de uma noite toda, eu cheguei em casa e lá encontrei minhas irmãs e minha mãe. Ali eu vi a minha mãe mais decepcionada ainda. Ali eu fui para o meu quarto e chorei, só chorei. Porque eu vi que eu não tinha sentido mais na minha vida. Não tinha por que eu viver. Ali deu vontade tão grande de... me matar, porque eu não estava feliz em nada. Eu tentei, 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 tentei para encher esse vazio e eu não conseguia. Até que eu pedi para Deus uma direção que eu não tinha força. Eu não tinha força se Ele quisesse, se eu fosse... se eu fosse valiosa que Ele me desse uma chance, que Ele me desse força, porque eu não tinha força. Então, no outro dia, a primeira porta que eu fui bater foi da onde eu nunca deveria ter saído, que foi a Igreja Universal. Ali eu pedi ajuda. Então, eu falei, conversei com o pastor, pedi orientação. Então, e... Ele me explicou tudo certinho o que eu deveria fazer. Então, eu fiz. Eu... No outro dia, fui me batizar nas águas. E comecei do zero. E ali começou a minha caminhada. Ali eu jejuei. Ali eu orei. E ali eu sempre ouvia falar da paz interior, da felicidade, da verdadeira felicidade. Porque quando a gente está frequentando ao outro lado, a gente acha que aquela paz é a verdadeira. Que aquela felicidade é a verdadeira. Alegria. Só que não. Aquilo lá era momentâneo. Eu não queria mais aquilo lá. Eu queria ser totalmente preenchida. Ser realmente completa. Com cinco meses ali perseverando, ali buscando, me alimentando de tudo, eu recebi o Espírito Santo. Era tudo o que eu precisava. Tudo o que eu procurei. Em 23 anos da minha vida, eu encontrei ali. Naquele momento. Era uma alegria tão grande. Tão grande mesmo. Que não tinha como explicar. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. As pessoas estavam do meu lado. Eu queria falar de Jesus. Porque era uma paz. Era uma alegria que eu senti. Era uma certeza que independente que ninguém estava do meu lado, eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que o meu valor, eu vi ali naquele momento. Então ali eu saí diferente, saí transformada, saí uma outra jovem. Ali a minha mãe viu a diferença. Ali minhas irmãs, elas viram a diferença, começaram a me respeitar. até que através disso tudo, eu consegui o retorno da minha família na igreja. Eu comecei a lutar um por um. E fui trazendo tudo de volta. Ali a minha casa, que era um inferno, ali ficou um pedacinho do céu. Para quem achava que ninguém amava, hoje eu tenho um casamento abençoado com o homem de Deus. Hoje, para quem tinha vontade de morrer, hoje eu tenho vontade de levar a salvação para aqueles que não conhecem ainda. Hoje o Espírito Santo para mim é tudo. Sem ele, eu não saí talvez nem aqui falando com vocês. Eu falo para todo mundo que vale a pena ter o Espírito Santo. Abrir mão de tudo. Porque hoje eu sou completa. E hoje eu tenho uma vida transformada. Antes, a Tayane não conseguia nem ajudar a ela mesma. Depressiva, agressiva. o vazio, o desejo de suicídio. Ela não podia se ajudar porque ela, infelizmente, rejeitava Jesus. Tentava vencer os seus desafios com as suas próprias forças. E foi frustrada. Até que ela decidiu se aliar a Jesus, entregando a sua alma, como foi lido e está escrito aí. Jesus afirmou, eu sou a videira, vós sois as varas. quem está em mim, quem crê em mim, quem se entregar a mim, quem obedecer a mim e eu nele. Eu vou estar nele. Eu vou estar, morar nele por meio do Espírito Santo. Esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo aqui, muito fruto. na vida da Tayhane, ela salva, casamento, família. Hoje ela pode ajudar a outras pessoas. Você está sendo escolhido por Deus para que, através de você, o Espírito Santo venha possuir o seu ser e ajudar outras pessoas. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas prevêem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. de ser humano. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar 1 milhão de dólares. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em nove casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento. Por isso, não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. a maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem, transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão ao pôr do sol na reunião do Encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. As profecias que antecedem a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo são evidentes. Por isso, temos estudado aos domingos ao pôr do sol no Templo de Salomão e em todos os tempos da Universal o livro do Apocalipse. Domingo agora iniciaremos o capítulo 13. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão um dia não haverá mais o amanhã não só o som que o ar produz na escuridão então o céu será do além e o sul não será azul então do ar todo terror se espalhará não 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 O que é isso?